Boas pessoal, daqui é o Raios e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5. Hoje o vídeo que vos traga é um tutorial completo da tonagem do novo Jester RR de maneira a fazerem-no o mais aproximado possível do verdadeiro Toyota Supra da Advan. Para quem não sabe, a Advan é uma marca de jantes muito conhecida mundialmente e tem vários show cars nos eventos que eles usam sempre esta estampa. No jogo esta estampa é desbloqueada quando vocês chegam ao nível 97 de reputação no LS Car Meet. Ou seja, já precisam estar num nível bem avançado para a terem. Daí eu estar agora aqui a mostrar-vos como podem fazer caso vocês queiram aproveitar quando a desbloquearem ou caso já a tenham desbloqueado. Na vida real existem pelo menos duas versões deste mesmo Supra. Um com faróis amarelos e jantes pretas e outro com faróis normais e jantes brancas. Mas a que eu vos vou mostrar a vocês é a que eu mais gosto pessoalmente e também por causa de um promenor que muitos não sabem mas que vocês vão ver já de seguida. Vamos lá então fazer a tonagem deste carro. Primeiro que tudo vocês têm duas opções, pelo menos agora na altura que eu estou a fazer este vídeo. Que são ou compram o carro na Legendary Motorsport ou entram aqui no LS Car Meet, vão aqui aos carros de teste e compram o Jester RR que aqui está. Porque vocês tanto o podem testar como comprar. E é precisamente deste que eu vou comprar porque este Supra tem uma particularidade que o da Legendary não tem. Que é precisamente a jantes em puro white. Pois é manos, para quem não fazia ideia disto ao comprarem este carro aqui e ele já vem com essa bela cor mod nas jantes que na minha opinião faz muita diferença no final de um projeto que use precisamente jantes brancas. Ora carro comprado vamos então seguir para as alterações. Eu agora aqui vou acelerar um pouco o vídeo só para não ficar um vídeo muito longo e maçador mas vocês vão conseguir à mesma acompanhar todas as alterações que eu vou fazendo. Eu neste projeto podia usar várias jantes que são muito idênticas às Advan do verdadeiro Supra tal como eu aqui vos vou mostrar mas eu acabei por optar por aquelas que na minha opinião têm um design mais parecido às verdadeiras mas que em vez de 5 braços têm 6. É apenas a única diferença. Mas como temos o puro white nas jantes vai assentar mesmo como uma luva e fica mesmo brutal. Por isso eu vou manter o meu projeto final assim. E aí E pronto pessoal está aqui a réplica finalizada. deixo-vos agora com um pequeno showcase só para vocês verem o carro já pronto e para conseguirem ver tudo ao pormenor. Daqui foi o RISE. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like, deixem o comentário. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo e até à próxima live. Over and out. E até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.